É, olha só onde nós estamos. Oi, Ana! Caramba! Esse é o Hollywood Lake, whatever. Nossa, estou no precipício. Que lugar é esse? E aí você olha essas montanhas, essas montanhas e tcharam! Nosso carro em Hollywood. Aqui sempre tem, né? Tirando foto e tal. Ali é a Los Angeles inteira. Por favor! Eu quero tirar foto aqui. Então, beijo e tchau!